É o maior duelo entre jogadores? Será? E final de Copa? A gente tentou ver isso aqui, não chegamos a nenhuma conclusão. Não, eu cheguei a conclusão que para mim eu acho que é. Tem Romário e Bajo. Romário e Bajo. Beckenbauer e Cruyff. Beckenbauer e Cruyff. Zidane e Ronaldo. Beckenbauer e Cruyff aí já é outra prateleira também boa. Importante. Zidane e Ronaldo, mas acho que o Zidane ainda estava surgindo para o futebol, ali para a galeria dos monstros, mas... A gente mudou a nossa enquete aqui, tá? Acabou a primeira? A primeira acabou com o seguinte resultado. Quem vai ganhar na Copa do Mundo? Argentina com a bola rolando, 63%. França com a bola rolando, 25%. Argentina nos pênaltis, 8%. França nos pênaltis, 2%. A nova enquete que já está no ar e está bem mais equilibrada, o que você achou da Copa em novembro e dezembro? Deveria ser sempre assim? Gostei? Não gostei? Ou nunca mais? São as quatro opções aí para você. Vocês lembram, Casagrande, você lembra de uma outra Copa que tenha um confronto de dois caras desse tamanho? Na final da Copa. Na final da Copa, claro. Não, então... Nesse século, não. Esquece. De 2002 para cá, não existiu uma final que tinha os dois melhores jogadores do mundo disputando esse jogo. Lá para trás, a questão é que, sim, hoje é muito pesado pela visibilidade, pela facilidade, redes sociais, todo mundo sabe muito sobre os caras. Os caras são muito famosos. 74, eu acho que foi uma final de dois caras enormes dentro do futebol. Mas eles não eram conhecidos mundialmente porque não tinham a visibilidade. Por exemplo, a gente começou a conhecer o Cruyff de verdade por causa da Copa do Mundo. A Copa do Mundo de 74. Se eu ouvia falar, meu pai me falava, pô, tem o Cruyff, tem o Neskis, tem não sei o quê, mas sem ver, sem saber quem era de verdade. A gente foi apresentado a esses caras quando começou a transmissão. Beckenbauer já tinha visto em 70, já tinha tudo bem, mas também não tinha muito conhecimento. Acabou a Copa de 70, eu fui ver Beckenbauer em 74, de novo. Então não tinha essa visibilidade. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu acho que é mais pesado mesmo. Eu acho que Mbappé e Messi, pela mudança que o mundo teve, pela mudança tecnológica que o mundo teve, é muito mais pesado Mbappé e Messi do que qualquer outra coisa. Porque hoje o mundo todo sabe que esses dois são os melhores. E em 74, não. Só os europeus sabiam que Beckenbauer e Cruyff eram gênios. Até porque o Ajax tinha sido tricampeão, o Bayern também, de Champions League. Enfim, então eram dois caras que estavam bombando a Europa, mas na América do Sul, nos outros continentes, a gente não sabia muito quem era, entendeu? Por isso que eu acho que é a maior. Sim, fala não. Sabe que tem uma coisa que une esse duelo e a Copa em dezembro? É que os dois jogam no mesmo time e daqui a pouquinho eles vão estar juntos de novo. Não tem esse ato que normalmente a gente tem na Copa, férias, pré-temporada. Daqui a pouco os dois estão juntos no vestiário do PSG e em fevereiro já tem um duelo com o Bayern de Munique. Isso é curioso também. Os dois jogam no mesmo time. O Neymar também vai estar lá, imagina. O Neymar também está. É o encontro do trio no vestiário, é a primeira vez que eles vão se encontrar. O campeão, o vice e o Neymar. Sim. Porque isso... Acho que isso é iné... O Raza Grande está rindo. Não, mas é o negócio de novo. Sabe por que eu ri? É. Não, sabe por que eu ri? Eu ri por causa do jeito que o Tironi falou. O campeão, o vice e o Neymar. Sim. É o sétimo colocado. E o quarto colocado o Hakimi, que saiu abraçado com o Mbappé. É incrível a gente pensar nisso, que vai ter o encontro e, possivelmente, desses gigantes, o Neymar é o cara que vai estar mais lá atrás. Sim. Sim, fato. Mas fala, você estava falando. Não, é isso. Eu acho que essa curiosidade de eles, além de serem os melhores jogadores do mundo no momento, jogarem no mesmo time e terem uma missão idêntica no time, que é sair da fila do time, eles vão conviver daqui a pouco. Não é que cada um vai para a sua casa, não. Daqui a pouco recomeça o campeonato francês, daqui a pouco mesmo. E daí tem a Champions League contra o Bayern de Munique, que é o desafio do PSG. O dono do PSG está adorando a Copa. Tem dois de seus protagonistas na final. Mas ele está pensando lá no jogo contra o Bayern de Munique, que o PSG ainda, com esse trio, não conseguiu fazer valer do trio um time. E é bastante curioso o fato deles pertencerem ao mesmo time. Amanhã vai ter aquele... Eu imagino, eles se dão bem. Talvez não sejam melhores amigos, Mbappé e Messi, mas eles se dão bem. O Neymar e o Messi são amigos. Neymar e o Messi, sim. Marília, você falou, você chamou. Não. Não? Não, eu concordo com o que o Arnaldo falou sobre a história do Paris Saint-Germain. E ontem, ontem, a gente falou um pouco sobre isso. Acho, inclusive, que os dois, tanto o Messi como o Mbappé, fizeram mais para as suas seleções do que para o clube. Então, o dono do Paris Saint-Germain também sabe que está bancando dois caras. E agora tem o Hakimi, tem o Sétimo Colocado, tem vários jogadores que o Fancou colocou em todos os banners lá em Doha. E agora eles precisam voltar e fazer valer, porque ele não contratou esses jogadores para ser campeão francês, né? Não. E tem o detalhe, né? O 10, eles são, Messi e Mbappé, 10 nas seleções dele. No clube, o 10 é o Neymar. É o Neymar, é verdade. O que veio antes. Mauro, coloque a sua colher nessa conversa, sobre esse confronto. Estou pensando aqui, não é futurologia, mas é difícil imaginar que talvez aconteça isso de novo. O encontro numa final de dois caras tão absurdos, né? É, assim, eu acho que tem uma diferença aí. O Messi é um cara consolidado. O Mbappé, ele tem um começo de carreira fulminante, mas não sei o que vai ser do Mbappé quando tiver 30 anos, né? Ele será, terá sido esse jogador extraordinário ou só no começo da carreira? Não sei. Espero que sim, né? É bom pro futebol que um grande jogador se consolide, mas o Messi não. O Messi, independentemente de não ter título mundial pela Argentina, ele está consolidado como o melhor jogador do mundo em décadas, talvez, e um dos melhores da história. O Mbappé está escrevendo a história dele, né? É um jogador muito físico, a gente não sabe se vai ter uma queda de rendimento físico e atlético e consequentemente técnico, se ele vai se reinventar com o passar do tempo e deixar de ser um jogador tão independente dessa explosão, mas com outras qualidades, outros predicados. Então, assim, o Mbappé já tem um título mundial, mas ele vai decolar ou não vai? Por exemplo, o Mário Götze não era desse tamanho, mas era a grande sensação do futebol alemão. Aí, às vésperas da final da Liga dos Campeões de 2013, o Bayern de Munique vai lá e o tira do Borussia Dortmund. Ele nem jogou aquela final lá na Inglaterra, em Londres. E ele, no ano seguinte, faz o gol, o banco faz o gol do título da Alemanha. O Mário Götze sumiu, está jogando em times menores da Alemanha, foi jogar no futebol da Holanda. Ele não virou. Então, assim, não digo... Claro, o Mbappé já está muito além do Götze, embora o Mário Götze tenha feito o gol de final de Copa. Eu não sei se o Mbappé vai ser esse jogador todo, daqui a 10 anos você vai falar, não, o Mbappé, você vai ser aquele cara que jogou no começo. O Messi não, o Messi já se consolidou. O Mbappé não está no nível do Messi. Ele pode chegar, ele pode passar, ele pode ser qualquer coisa, mas ainda não é. Acho que tem uma diferença aí. E quando a gente olha para o passado, a gente já sabe qual foi o final da história de todos esses jogadores. Agora você pega e tem Mbappé com 20 anos de idade. Você pega a Copa de 74, tem Cruyff e tem Mbappé. Um de cada lado. Jogadores históricos. Eu estou falando de gente que está na história como são caras que são dois grandes jogadores da história. E a gente, se for falar das Copas dos primórdios, aí são jogadores muito esquecidos pelo tempo porque não tem registro de imagem. Fica mais pelos relatos, pela memória afetiva, pelo que o bisavô, o avô, o pai contou. É difícil comparar. Mas, assim, eu vejo assim, o Messi é o Messi. O Mbappé vai ter que fazer muita coisa ainda para ele chegar no nível do Messi até natural. Ele vai fazer agora na terça-feira 24 anos e o Messi tem 35. Então, ele vai ter uma estrada a percorrer. E amanhã pode ser que ele coloque mais uma vez a sua marca no caminho para ser um dos grandes da história do futebol. Mas ele ainda não é o Messi, não. O Messi é um dos maiores. Acho que tem uma diferença bem significativa com relação a isso. Mas aí o peso do jogo é que tá. São coisas... Se um é campeão, bicampeão, seguido com 24 anos, ele já está na história do futebol. É. Não é que ele não precisa fazer mais nada. Mas não foi ainda. Mas ele já está na história do futebol. Então, a gente sabe qual é o tamanho de cada um. Fala, Casal. Posso entrar? Não, eu acho o seguinte. Eu acho... Eu penso uma parte como o Mauro. O Messi é o Messi. O Mbappé é o Mbappé. Mas depois do Messi, no mundo de hoje, quem é o melhor jogador de futebol? Mbappé. Mbappé. Então, são os dois melhores. Mbappé.